Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva. Sai vídeo de passo a passo aqui todo dia. E também me segue lá no Instagram, que é Glorinha Cabelos. Se eu te ajudar de alguma forma, deixa um like nesse vídeo e deixa todas as suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Bora pro passo a passo. E o procedimento que eu vou fazer hoje nesse cabelinho vai ser um Botox. Então, eu quero explicar um pouquinho pra vocês a respeito do que é o Botox. Se você é novo na área, tá começando agora e não entende muito ainda sobre produtos e seus ativos, se inscreva aqui no canal que todo dia eu posto sobre isso. E se você quer se especializar na área, quer aprender mais a respeito da área da beleza, saber sobre compatibilidades e como fazer o melhor alisamento sem usar formol, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso online pra você saber mais, tá? Lembrando que todos os produtinhos que eu usar aqui no vídeo também vai ter link e contato aqui na descrição caso queiram conhecer, tá bom? Vamos lá. Gente, a primeira dica que eu dou pra vocês. Se você é dono de salão de beleza, trabalha na área já, já tem seus produtinhos, já tem a sua linha que você gosta, aprenda que ter marcas novas não vai fazer de você uma profissional ruim, não vai fazer com que as pessoas achem que uns dos seus produtos é melhores do que os outros. Só vai trazer opção pra dentro do seu salão e quanto mais opção você tem, melhor é pra você, pois você abrange um número maior de pessoas. Você abre oportunidades para trabalhar com mais e mais pessoas. Então, esse é um dos motivos que faz com que eu trabalhe com muitas marcas aqui no meu salão. Porque, em primeiro lugar, nós como profissionais, a gente tem que garantir o nosso trabalho. E os produtos que a gente usa tem que ser motivo de atrair pessoas pra nós e não fazer com que suas clientes tenham dúvida da qualidade dos produtos que você trabalha. Quando você se limita, quando você diz, não, não quero ter mais de uma marca, eu já gosto da marca que eu tenho, você se limita a atender somente um público, tá? Porque eu trabalho com salão de beleza há um tempinho e eu sei que tem pessoas que amam certas marcas e outras pessoas que odeiam a mesma marca. Ou seja, acaba que você vai se limitar a atender somente um público. Nesse cabelo, eu tô fazendo um passo a passo de um retoque de Botox. Essa cliente, gente, pode dizer, pode deixar aqui nos comentários, Mulher, meu, esse cabelo não precisa disso. Realmente não precisa, mas ela é minha cliente há muitos anos e ela gosta de fazer o Botox. Então, eu não vou dizer pra ela que ela não precisa, porque o Botox, além de ser um alisamento temporário, ele é um repositor de massa, ele dá muito brilho no cabelo, dá saúde. Então, jamais eu vou dizer pra cliente que não vá fazer um procedimento. Se ela quer e dá pra fazer, a gente faz. Só se fosse prejudicar a saúde do cabelo dela que eu não faria. O cabelo dessa cliente não é cacheado, ele é só ondulado. Então, quando ele começa a crescer a raiz, ele arma um pouquinho e aí ela não gosta. Então, a gente, vocês percebem que eu faço somente a raiz, né? Então, o que que acontece? Em primeiro lugar, né, todo produto que eu tô usando no cabelo dela é da Prohal, que é uma marca que eu trabalho há muito tempo e gosto bastante. Vocês já sabem, eu não preciso nem dizer. E aí, eu recebo dúvidas de algumas seguidoras dizendo, Glorinha, mas esse produto, ele é baratinho, ele tem na internet e minha cliente pode comprar. Meu amor, sabe o que que sua cliente não pode fazer? O que você faz? Você tem que ter um diferencial. E vai ter clientes que vai comprar o produto e querer fazer em casa? Vai! E você não pode esquentar a cabeça com isso, porque você é uma só e você não vai abraçar o mundo todo de vez. Você não vai conseguir. Então, entenda que, por mais que é um produto que esteja ao alcance de sua cliente, você tem que visar uma coisa. As coisas que a gente tem que observar na hora de comprar um produto é preço e qualidade. Porque se você diz, não, eu vou usar só a minha marca, que minha marca, o representante só vende para a cabeleira, sua cliente pode ter uma amiga cabeleira e pode mandar ela comprar. Porque isso já aconteceu comigo, fatos que aconteceram comigo. Eu fiquei sabendo de clientes minhas, pedi para outra cabeleira comprar com um distribuidor, com um representante e elas usarem. Então, isso não impede. Quando a cliente quer, nada impede. Então, o que você tem que visar é simplesmente o preço e a qualidade. Então, se tem um preço bom e a qualidade é boa, não importa se sua cliente tem acesso. O que importa é o que você vai conseguir fazer com esse produto. E se sua cliente vira para você e diz, ah, mulher, mas isso aí tem na internet. Aí você diz, não, mas eu tenho técnicas que vai fazer com que eu entregue o melhor resultado para você com esse produto. Ah, mas você vai cobrar R$200 no meu cabelo, sendo que esse Botox sente pouco, que ele sente alguma coisinha. Aí você vai cobrar R$200. Vou sim, porque se você comprar o produto e você não souber fazer, não dá em nada. Então, eu tenho técnicas exclusivas que faz com que eu entregue para você um resultado que ele sozinho não faz. E outra pessoa também talvez não faria. Então, agregue valores ao seu trabalho. Não deixe essa insegurança tomar conta de você. Eu vejo hoje muitas pessoas inseguras com medo de fazer certas coisas, com medo de usar produtos que está todo mundo falando, com medo de fazer, com medo da concorrência encontrar seus produtos. Gente, isso é insegurança. Você tem que se garantir no que você faz. E se você não se sente seguro ainda, se especializa. O curso que eu fiz, alisamento 2.0, ele está incrível. Você com as dicas que tem nesse curso, você só não arrasa mesmo se você não quiser. E além de estar rolando muito sorteio, a página de venda está aqui na descrição. Caso você esteja assistindo esse vídeo quando encerrou os sorteios, você não vai ver mais. Mas caso ainda esteja valendo, você vai ver as coisas que estão sendo sorteadas e tudo mais. Então, se reinvente. Se você continuar sempre na mesmice, você vai atingir o mesmo público que você está atingindo. O público exigente, que quer sempre mais e mais. Essa cliente aqui, que está na minha cadeira, ela veio pela internet para mim. Então, como ela veio pela internet, ela sabe que esse produto tem na internet. Mas ela não compra. Ela continua sendo atendida por mim. Continua fazendo procedimento comigo. E isso nunca mudou. Então, ou seja, por quê? Porque o que eu entrego a ela é diferenciado. Eu dou para ela um resultado diferente. Eu ofereço para ela um atendimento diferente. Então, o que faz as pessoas ficarem presas a isso? Ah, não quero. Porque todo mundo está vendo. Todo mundo tem. O que prende as pessoas nisso é o medo de correr atrás. Se você tem medo de correr atrás, pode ter certeza que seu ganho, seu atendimento sempre vai ser limitado pelo seu medo. Então, busque sempre abranger o seu público. Abra oportunidades para atender pessoas. De onde der para atender, você atende. E use sempre o que é bom, como eu falei. Leve em consideração o preço e a qualidade. E não o acesso. Ah, todo mundo tem. Qualquer um pode comprar. Mas você. Se todo mundo pode comprar, você está dizendo que todo mundo faz o que você faz. E não é assim. Se você não vê diferencial no seu trabalho, por que eu vou fazer meu cabelo com você? Se coloque nessa posição e entenda que quando você não tiver nada de novo, nenhuma novidade para oferecer, você vai continuar limitada. E sua cliente, quando ela quiser buscar o que é novo, ela vai sair e vai procurar. Tá bom? Coloquem isso na cabeça. Que o que eu estou ensinando para vocês é fórmula para crescer e não para continuar do jeito que está. Deixa eu só explicar rapidinho como foi que eu fiz o procedimento desse Botox. Como eu falei para vocês, ele é um produtinho à base de ácido, tá? Não tem formol. É um produto que promove alisamento, porém temporário. E também depende muito da técnica que você vai colocar em prática para poder obter alisamento, tá? Se o produto é termoativado, quanto mais você aquece, mais ele vai alisar. Então, se você não aquecer muito, ele não vai alisar. Vai só soltar os cachos, tirar o frizz, definir a fibra, entendeu? E aí, eu comecei lavando o cabelo dela no lavatório com o shampoo Biomasque da Prohal, que é um shampoo incrível. Depois que eu lavei, deixei só o cabelo limpinho, eu venho aplicando o Botox ainda com ele molhado, não precisa tirar a água de jeito nenhum, só na toalha mesmo. Depois de ter aplicado o produto, eu deixo ali o tempo de ação de 30, 40 minutinhos, depende muito da fibra. Faço um enxágue 100%, faço uma escova e chapinho, o resultado final é esse. Me diga aqui nos comentários o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. Deixe um like nesse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, todos os produtos. E se você tem interesse no meu curso, tá aqui na descrição do vídeo. O curso com direito a certificado na conclusão de especialista em alisamento. Já pensou aí que diferencial aí no seu salão? Espero muito que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.